O que você vai fazer agora? Vou ver o Mickey E você, Malu? Também Vamos finalmente conhecer o Mickey, galera Vamos lá O Maxo, gente Ué, ele não tá aqui dentro não? Não, ele tava com vocês Tá lá fora Duda, mostra pra gente o seu caderninho de autógrafos Eu amo Gente, ela quis comprar um diferente, olha É uma coruja, Duda? É Não, é um pinguim Ah, um pinguim E você, Malu? Unifórnios Mostra a primeira página Eu vi o que você escreveu na primeira página Não, eu não quero mostrar Eu vi Não quer mostrar? Ela não quer mostrar? Eu escrevi caderninho de autógrafo com Maria Eduardo Moreno, da Rio de Janeiro e do Antônio Aí eu escrevi os fatos Adorei Dá uma técnica, por favor Oi, Duda Tá chegando a hora de conhecê-lo, Duda Depois de tanto tempo Márcio, cuidado com esse vaso aí, cara Tá mais derrubando esse vaso Tá errado, que você vai embora Enquanto a Malu tá feliz? Mostra pra gente, Malu Olha lá, gente Márcio, Malu Márcio, meu celular tá com você Márcio, ela conheceu Duda, Duda E aí, tá feliz? Márcio, mostra pra gente Olha, gente, que lindo E foi assim, galera Que nós conhecemos o Mickey Pela primeira vez E aí, agora a gente E aí, agora a gente sai naquela loja maravilhosa Onde você quer comprar tudo E você não pode comprar tudo Oh, meu Deus É, é tão grande Muitas minis Minis e minis e minis Tem o puto Tem o Pluto Tem o Pluto